Será enterrado amanhã de manhã em Presidente Prudente o corpo de Jorge Eduardo Marques de 32 anos. Ele morreu num acidente ontem à noite na Avenida Juscelino Kubitschek no Jardim Humberto Salvador. Ele dirigia esse carro que ficou praticamente destruído depois de bater contra uma árvore. Os bombeiros fizeram o resgate da vítima que ficou presa nas ferragens. O homem não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital Regional de Presidente Prudente. A Avenida Juscelino Kubitschek é um anel viário com movimento intenso de veículos na Zona Norte da cidade. O trecho acabou de ser pavimentado e faltam placas de sinalização. A SEMAV, Secretaria de Assuntos Viários, informou que realiza um levantamento de medidas preventivas de acidentes no local. Há um estudo para instalação de lombadas ou radares para redução de velocidade.